Oi gente, o vídeo de hoje é mais um episódio sobre amor doce pra vocês, então bora lá começar a nossa série. Então vamos lá. Iris, você pode me ajudar por favor? Claro que foi. Nathanael me pediu para entregar essa folha de ausência para o Castiel assinar. Eu não sei como fazer isso. Castiel é um pouco difícil, mas essas coisas também pedir de forma gentil. Não me ajudou muito, mas obrigada mesmo assim, vamos lá perguntar pro Castiel. Tem uma folha de ausência enviada pra você pelo Nathanael. E o que mais? Você pode entregar para o Nathanael, eu não vou assinar nada. Ok, já estou vendo que essa história não vai ser nada fácil. Quem, você está ocupado com alguma coisa? Nada especial, você precisa de ajuda? Não vão pedir, né? Nathanael pediu pra gente, a gente vai pedir pro quem fazer isso, né gente? Você encontrou com ele, conseguiu? Sim, ele não quis assinar o papel. Um teimoso, deprimido, insista um pouco, ele vai acabar assinando. Ok, mas aquele cara me irrita. Eu realmente entendo. Se você pudesse tentar novamente, vamos lá tentar conversar com o Castiel de novo. Está querendo alguma coisa? Sim, a folha de ausência. Deixe-me tranquilo. Você realmente não quer assinar? Um, deixa eu pensar no assunto. Então, não, não vou assinar coisa nenhuma. Já te disse. Se ele é um homem de verdade que venha me perguntar pessoalmente, ao invés de enviar uma garotinha como você. Por um minuto eu pensei que iria conseguir fazer ele assinar. E aí? Então, ele disse que se fosse homem, você ia pedir diretamente a ele. Bem, então diga pra ele que um homem deve assumir seus atos. Ele precisa assinar. Entendi. Lá vai eu de novo. A gente vai pra um lado e pro outro, né? Você transmitiu a mensagem? Sim, você se decidiu. De novo, puxa vida, você é insistente. Bem, ele disse que se você fosse homem, você teria assumir suas responsabilidades. Assinar. Então, aqui está. Eu não assinado, entendeu? Além disso, eu tenho certeza que ele faz tudo isso na esperança de me ver expulso na escola. Bem, eu estou cansada de ver suas histórias. Eu vou você assinar aqui. Se você não está contente, veja isso diretamente com ele. A gente vai forçar o Castiel. A gente perdeu coisa pro Castiel, a gente perdeu, né? Mas, talvez a gente consiga recuperar. Você é tão chata quanto ele. Tome aqui seu papel assinado. Está bom? Está contente? Agora saia da minha frente. Ele parece mesmo furioso, mas pelo menos eu poderia devolver o papel para o Nathaniel, né? Vamos lá. Você conseguiu dessa vez, sim. Eu finalmente consegui a assinatura dele. Aqui está a folha de ausência. Verdade, legal. Você me surpreendeu e me tirou um peso das costas. Muito obrigada. Agora vamos voltar pra casa. Estava quase indo embora quando ouvi a voz do Nathaniel e do Castiel. Assuma sua responsabilidade e seu. Eu vou te mostrar o que acontece com quem me provoca. Você vai ver. Ah, eles no final do corredor brigando, gente. Eita, os dois estavam brigando feio, hein? Eita, lelê. A gente, vamos lá. Vamos defender o Nathaniel, né? Vamos ter que escolher um traje pra defender o Nathaniel. Vamos escolher esse traje aqui, né? Nathaniel, para com isso. Não adianta nada. De qualquer maneira, ele é um teimoso. Eu tentei ficar entre os dois, mas o Castiel me empurrou, dizendo que não era para eu meter. Que não era da minha conta ver a imagem. Eita, lelê. Gente, a gente tá protegendo o crush, Nathaniel. Finalmente consegui tirar o Nathaniel de lá. O Castiel foi embora. Agora, nós conversamos um pouco e nós voltarmos cada um para a sua casa. Fim do episódio dois. Tá, né? Vamos lá. Agora a gente vai pro próximo episódio que um cãozinho sumiu na escola. Eita, obrigada pelos piados, gente. Estava te procurando. Que foi, a Amber te incomodou de novo? Não. Mas eu queria muito te dar um tchau antes de viajar. Como assim antes de viajar? Quem? Eu contei para o meu pai que passei com a Amber e aquelas duas meninas. Ele falou que era inadmissível. Que um filho dele fosse maltratado por mocinhas. Mocinhas? Ele falou também que iria me tirar dessa escola imediatamente. E que faria de mim um homem. Para assim apagar esta humilhação o mais rápido possível. Seu pai, mas ele chega sim e decide tirar da escola? É isso? Ele é militar. Ele voltou de uma missão especial para cuidar de mim. Eu preciso ir agora. Ele está me esperando. Tome isso para você. E não me esqueça, tá bom? Eu voltarei militar. E vamos despedir do quem? Eu estava perto de me despedir do quem? Quando um cachorrinho apareceu correndo no corredor. Quando olhou novamente quem já tinha ido embora. Um cachorro na escola? Ai que bonitinho. Senhorita? Senhorita, por que você não tentou segurar o meu cachorrinho? Meu querido Totó. Se ele fugir, será culpa. Será sua culpa. Você verá as consequências. O que? Mas eu não fiz nada. Eu estava parada aqui quando ele passou. Silêncio. Encontre o Totó. Além da coleira, a guia e o brinquedo. É pronto. Se não, lá eu que estava aqui. Ela tinha um jeito simpático. E era normal como diretora. Vamos lá, gente. Que achei a coleira. A guia e o brinquedo. Depois acharam o Totó. Vamos lá. Esqueci de perguntar ao seu amigo quem se mudou. Foi o pai dele militar. Resolvi tirar daqui. Algo desse tipo. Ele se despediu de mim. Estava procurando. Ele parece super triste. Eu sei. Eu tenho pena. Confesso. Ele pareceu gostar muito de você. Fala toda hora. É tão bonito isso. Você deveria ter guardado o contato dele. Não? De qualquer maneira, acho difícil ele me esquecer. Com certeza terei notícias dele. Opa, pera aí. Eu achei a coisinha. Oi, você está no clube de basquete? Mas eu não estou no clube de basquete. Na verdade, quase. Mas você está por fora. O basquete é super legal. Na verdade, eu deveria ajudar o clube. E eu tive que me virar em duas para recuperar as bolas palhadas pela escola. Por causa dos jogadores. E você? Você está na equipe? Eu me chamo Dungeon. Estou aqui numa troca entre escolas. Com a equipe de basquete. Por isso que eu não faço parte do clube de basquete. Não posso ter a ajudar na busca. Tá, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo certo com a sua folha de ausência, então? Claro, não vou ser expulso assim. Além do mais, olha, não foi um cachorro que acabou de passar correndo atrás de você? Ah, ele estava aqui. A diretora ficou meio louca e me obrigou a encontrá-lo. Hahaha, vindo da velhota com um pulguento. Não é nada surpreendente. Eu te desejo uma boa sorte. Mas saiba que, a não ser umas ou duas horas de castigo, ela não pode fazer muita coisa. Pois é, mesmo assim, eu prefiro não deixá-la contra mim. Ah, percebi uma cachorrinha da diretora. É verdade. Boa sorte, então. Muito obrigada. Acabei de ver a coleirinha. Vamos olhar no clube de jardinagem. Ver se tem alguma coisinha. Tem outra partinha. Opa, agora só falta encontrar o cac... Totome. Você conseguiu alguma pista na sua procura do cachorro? Não muito. Eu posso que você tenha um cachorro, de estimação. Acertou. Eu não gosto muito de gatos. É muito ingrato como animal. Mas eu tenho um cachorro bem grande. Nada a ver com esse nanico da diretora. Um gato não é nada ingrato. Ele é super fofinho e gentil. Se você acha... Mas eu acho. Eu acho um gatinho muito fofinho. O que você quis dizer entre troca e escola? Eu estou numa escola especializada em esporte. Organizamos regularmente encontros entre as equipes esportivas e outras escolas. Ah, entendi. Então você pratica outros esportes além do basquete? Um pouco. Mas basquete é o meu preferido. Eu treino bastante para me tornar um profissional. Eu espero que você tenha um plano B. Não. É meu sonho. E eu vou conseguir. É verdade que ter um plano B poderia ser mais prudente. Mas se eu não tiver um outro plano, me sinto obrigada a realizar meu único e verdadeiro objetivo. Eu desejo boa sorte para você, então. Tá? Não tem nada aqui. Eu nem perguntei qual que é a raça do seu cachorro. Um pastor de balsi. Ah, não conheço. Você vai ver um dia, talvez. Epa, eu quero ver o cachorrinho do... Quero ver o cachorrinho dele. Tô curiosa. Então quer dizer que você consiga assustar até mesmo quem já tô nem vendo. Tá bugando a foto. Eu sei que é a Amber, né? Eu não assustei ninguém. E não... Foi por causa de vocês que ele teve que sair dessa escola. Ah, vocês ouviram isso? Foi por nossa causa. Você vai chorar? Você tá sentindo a falta dele? Você tá sozinha agora. Isso não vai impedir de fechar uma boca dela esses dias. Ai, que medo. Você vai ver o que pode acontecer. Basta eu reclamar com a representante da turma. Ou melhor dizendo meu irmão. E você vai ver tanto de problema que vai ter. Seu irmão é tão idiota quando você sabia. É um idiota. De qualquer maneira, ele adora a gente da irmã caçula. Sinto muito decepcionar. Mas seu irmão gosta muito de mim. Eu ficaria surpresa se descobrisse que ele usou sua própria posição pra satisfazer com o preço da irmã. Se você acredita nisso, ela foi embora. Acho que eu consegui deixá-la contrariada hoje pela primeira vez. Gente, já pensou a gente namorando o irmão da Embry? Ha, 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 ha. Ou então, resolveu aquele problema da folha de ausência? Finalmente, sim, foi resolvido. Mesmo se ele faltou a aula, ele não será expulso. Expulso. Não dessa vez, pelo menos. Ok, melhor assim. É lida de ombros. Por falar nisso, eu peço desculpa por ter metido você nessa história. Eu não deveria ter pedido esse serviço. E ter me colocado nessa situação. Mas poderia falar de outro assunto que não seja cachorro? Você não viu o cachorro passar por aqui, não? O cachorro da diretora escapou de novo. É, o que eu faço? Se eu que devo encontrar cachorro dela, eu não posso dizer nada. Bom, eu acho que é melhor. Se ela tem mandou eu encontrar cachorro, eu te aconselho a procurar mesmo. A não ser que ela seja punida ou algo assim. Bom, eu não tenho nada contra cachorros. Mas, boa sorte. Obrigada. Não tem mais nada pra eu encontrar cachorro? Opa, achei um negocinho, ó. Um brinquedinho do cachorrinho. Será que tá aqui? Aqui. E assim vai meus peados embora, gente. Você tem um animal de estimação? Não, eu gostei de ter um gato, mas minha mãe é alérgica, que é pena. É verdade, os gatos são muito fofinhos. Não tem nada, não. Eu acabo curtindo os dois meus vizinhos que encontram na rua de vez em quando. E já estamos com 61 já com o Nathaniel. E já tá trabalho feito, já de conquistar o Nathaniel, gente. Clube de jardinagem não tem ninguém. Será que tem alguém no clube, no ginásio também não? O que eu tenho que fazer, gente? Meus objetivos. Consiga pegar só a chicoleira, brinqueira e depois encontra o Totó. Tá, já achei a chicoleira, os brinquedos. Por que você não gosta de cachorro? Eu não sei muito bem, eles são muito grudentes. A grande varia um pouco puba. E, no entanto, são fofos, principalmente os cilhotes. Cada um com o seu gosto. Eu prefiro, realmente, os gatos. Ah, diminui um pouquinho, né? Mas é a vida, né, gente? Totó! A gente achou o cachorrinho? Cachorrinho, vem cá. Olha o seu brinquedo, sua coleira, seu guia. Totó! Eu entrego o Totózinho. Ainda bem que a gente conseguiu pegar o Totó da diretora. Conseguiu pegar o Totó, né, pra diretora. Muito obrigada, senhorita. Só de imaginar perder o meu Totó, já fico angustiada. Agora que ele está comigo, você pode retornar às suas atividades normalmente. De nada, diretora. Vamos voltar às minhas atividades. Então, acho que eu vou dar uma passadinha no meu clube. Vamos lá, dá uma olhada no meu clube de ginásio. Minha querida tia. Eu não sei o que eu poderia te dar hoje. Mas eu espero que goste. Obrigada. Ela deu um piercing de umbigo, minha tia. Deu um piercing de umbigo pra mim, gente. Vamos lá, né. Vamos colocar... Eu quero esse piercing de umbigo. Eu vou colocar, eu quero esse dedo. Vou colocar esse anel. E quero colocar o piercing também, gente. Onde que está o piercing? Será que é aqui? Gente, vamos colocar o piercing aqui. Vamos salvar meu traje. Aí, eu tenho um piercing de umbigo. Ele não vai adicionar nada. Mas, tá bom, né. Um piercing. Bonito. Vejo se o clube estão precisando de ajuda. Já vi no meu clube. Não estou precisando de ajuda, gente. Eu já vi de novo. A escola é realmente super legal. É nada a nós, essa escola é verdade. Bom, eu tenho que voltar para o meu treino. Ok, até mais então. Ah, por falar em treino, você poderia fazer algo? Ah, o quê? Eu estava atrasada de manhã. Rumei minha mochila rapidamente. A cabeça sem pegar uma garrafa de água. Você pode comprar para mim, por favor? Claro que eu posso. Vou procurar sim. Vamos lá. Vamos lá na loja comprar uma garrafa de água para o moço. Porque a gente é muito rica. Vamos lá. Comprar uma garrafa de água. Custa um real. Eu posso comprar mais? Porque está barata. Queria que fosse um real aqui também. A garrafa de água. Aqui é o olho da cara, né? Conseguiu achar água para matar a minha sede? Consegui. Aqui está a sua garrafa de água. Valeu, obrigada. Eu te devo conto. Nada, eu te dou. Eu não preciso de caridade. Você me fez um favor. Já foi suficiente. Quanto custa uma garrafa? Um real? Eu imagino. Pronto, aqui está. Muito obrigada. E aí, você recuperou o cachorro? Consegui. Estou indo ver um cara no clube de basquete agora. No clube de basquete, talvez eu conheça. Ele estuda numa escola de esporte. Ele está aqui, excepcionalmente, para treinar. Resumindo, um intruso. Falou que ele está com ciúmes? Vá sonhando. Então, gente. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Até o próximo episódio de amor doce para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O meu julho é um queijinho. Eu fui e tchau, tchau.